Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve, deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E caso você tenha interesse em adquirir qualquer livro que eu já tenha mencionado por aqui, a utilizar o meu link da Amazon que está na descrição desse vídeo, você super ajuda o Paraíso dos Livros e o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foram as minhas leituras de setembro. Bom, se você já acompanha o Paraíso dos Livros, você sabe que todo mês eu tento fazer 4 leituras, sendo elas. Um livro do Kindle Unlimited, um livro digital, um livro da minha estante e um livro de série. No mês de setembro eu li apenas 2 livros, eu iniciei 4 leituras, mas eu concluí apenas 2. E os dois livros que eu iniciei a leitura, mas eu não terminei no mês de setembro, um deles foi A Pedra Filosofal, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu pretendo dar continuidade no mês de outubro. E também o segundo livro da série do Ceifador, A Nuvem, que eu também pretendo dar continuidade no mês de outubro. Bom, agora vamos aos dois livros que foram concluídos aí em setembro. O primeiro deles foi Uma Chama Entre as Cinzas, essa foi a primeira vez que eu li um livro da Sabata Ri, e eu gostei bastante deste livrinho, inclusive classifiquei ele como 5 estrelas. Nesse livro a gente tem dois personagens que vivem sobre o poder marcial. De um lado temos a Laia, que é uma erudita, e do outro temos um máscara chamado Elias, que é um soldado desse Império Marcial. A narrativa desse livro vai ser alternada entre esses dois personagens, e logo no começo o irmão da Laia é capturado pelo Império por ser acusado como um traidor, e a Laia recorre aos rebeldes para tentar salvar o seu irmão, e assim ela acaba virando uma escrava da comandante. Já do outro lado da história a gente tem o Elias, que é um máscara que, na verdade, ele é um filho bastardo da comandante, e ele está pensando em desertar aí deste Império. Porém, todos que estão sobre o poder deste Império podem sofrer com as suas regras e as suas condenações. Então este livro é bem interessante, eu quero muito já ler o segundo volume, e eu pretendo aí fazer a resenha e contar mais detalhes para vocês em breve. E a minha segunda e última leitura do mês foi o gráfico ao Nobel Brasileiro, da ilustradora Ilustralu, o Arlindo. Nele conta a história de um adolescente que desde muito cedo descobre a sua homossexualidade, e o preconceito do seu pai é um grande desafio. Ele é um jovem que mora no interior do Rio Grande do Norte, e o preconceito de dentro e fora de casa faz ele se questionar se a vida dele seria diferente caso ele vivesse em uma outra realidade. O Arlindo é um jovem que sempre está disposto a fazer o melhor pelas pessoas, é um bom filho, um bom neto, um bom irmão, é um amigo protetor, mas muitos preferem ignorar esses fatos e deixar o preconceito falar mais alto, atingindo um Arlindo com palavras, gestos e ações. Esse quadrinho traz várias reflexões, tem muita representatividade, além de trazer aí um contraste entre os seus traços delicados e conflitos que ainda são reais nos dias de hoje. É muito bonitinho e vale muito a pena conferir. Em breve eu conto mais detalhes pra vocês com uma resenha aqui no canal. Bom, leitores, e essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui um comentário pra mim o que você achou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve eu volto com as minhas leituras do mês de outubro. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!